Fala galera, beleza mano? Fim, tô aqui na fazenda A gente ainda não tá colhendo A gente tá indo dar um rolê aí E não dá pra gente ver como é que tá a soja, cara Vambora, meu Deixa eu dar uma ré aqui, cara Arrumar os birimboles Cara, tá um calor aqui que vocês não fazem ideia, mano Então o ar continua fazendo um pouco de barulho Tá nosso jundira ali, a planta sempre entra engatada A Tessinha tá ali no fundo Meu pai tá com ela ligada, né Ele tá mexendo lá no... A gente tava fazendo as trocas de filtro ali E a gente tava tentando regular O flexível da plataforma, né A gente tá com problema ali Provavelmente deu pau ali nos comandinhos ali Onde desconecta o ar ali e tudo mais ali Fica lá do lado direito, você dentro da gabine olhando Na parte inferior ali, perto da polia do cilindro Quem tem TC aí deve saber bem do que eu tô falando ali Todo ano aquilo ali deve ser regulado ali pra fazer a safra, cara Enfim, a soja aqui tá daquele jeito, né Quem plantou tarde ali tá se dando bem Essa soja aqui é a nossa mais velha Vai dar um sojão do cacete Essa aqui é um pouco mais velha É mais nova que essa aqui do lado esquerdo Mas aqui ela aconteceu que ela ficou um pouco rala ali pro meio Aqui na beirada ela tá até bonita Se você olhar ali, tá árvore, tá um tamanho bom Mas não, cara Você anda lá pro meio ela já tá num Um tamanho não tão legal, cara Então deixa eu ir partir A gente vai lá pro nosso lote Onde a gente só tá esperando o seguro liberar pra colheita E eu vou mostrar pra vocês Por que a gente teve que acionar o seguro, cara Porque se você olhar a soja Você fala, putz, cara Você tá colhendo aqui 110, 120 sacas Num mínimo por alqueire, né Por hectare, você pega esse valor E divide por 2.42, hein Que você vai ver o valor que vai dar por hectare, né Porque cara, um alqueire nosso aqui Tem 24 mil Aí alguma coisinha Agora eu não lembro, cara 24.420, 24.240 Enfim, 24 mil metros quadrados mais ou menos, cara Um hectare tem 10 mil metros quadrados em qualquer lugar do mundo, né Um alqueire já varia Tem o alqueire paulista E não lembro qual mais que tem Você vai lá pro Goiá É lá no Tocantins, lá um alqueire Tem um mundaréu de terra E vai indo, né A gente tem diversas unidades de medida Tanto é que a hectare virou medida padrão aí A gente vai lá pro Mato Grosso e fala Ah, você nem pergunta Quantos alqueire tem que fazer no cara aqui? Que porra é alqueire, mano Já vem, não Tem tantos hectares aqui e tudo mais Enfim, a gente tá chegando aqui numa área Tá quase chovendo o tempo Aqui tá chovendo toda tarde Cara, ontem não choveu Então deve chover hoje, hein Não sei se a gente vai ter problema na hora de colher Por conta disso Então a gente tem que deixar tudo programado Do jeito bonitinho Aqui é a nossa soja Mais nova Que essas duas Mais velha que essas duas Aqui que a gente passou É um outro let Essa parte aqui já tá amarelando Aqui na beira Como foi feito o arremate No final Ele tá bem verde, cara Mas a parte ali já tá no ponto pra dissecar A gente já vai dissecar Ela provavelmente amanhã, né Que deve chover hoje Daqui a pouco A gente vai dissecar amanhã Deixa eu tentar diminuir o óleo condicionado Esse troço aqui, velho Vai dirigindo Climatização Aumenta esse negócio aí Quando eu tô fazendo tanto barulho Aí tá no grau Bora lá Bora lá no outro lote nosso A gente tem mais um pedaço ali pro fundo Essa parte aqui Ela é mais nova, cara E é engraçado Que é tipo coisa de dois, três dias mais novos Então a gente só vai dissecar um pedaço da soja ali, né Dessecar com Gramoxone Passar na parte da esquerda Isso aqui tudo, se eu não me engano É potência, cara Tudo potência que a gente passou Mentira, minto Isso aqui é intacta E o outro lá que Do lado dessa aqui ali Saindo da casa lá É intacta também Aqui no fundo é potência E lá no outro que a gente vai ver a potência também, cara Tá apitando essa jabiraca Porque eu tô sem 5, cara Não tô a fim de colocar 5 Então eu tô sem 5 Tô saindo agora também Que deu uma nublada no tempo Porque agora, pô, cara Tá com sol aqui, velho Aí você saia, você já sentia Tipo, tua cabeça queimando, cara Então o sol que tava Negócio que tava feio, cara Vambora Bom, pra quem perguntar Eu tô no arranjo Essa aqui é o modelo 2018, 2019 É praticamente zero quilômetro A gente fez o quê? Duas viagens vindo aqui pro Mato Grosso Pra cá com ela Se alguém quiser alguma opinião É bem confortável Cara, a gente tá gostando pra caramba da caminhonete Não é a caminhonete que a gente usa Pra ficar andando aqui na fazenda A gente tá o S10 Que deixa aqui pra A gente ficar andando pra cá Aqui na região Mas a gente tá usando O nosso vizinho ali de fundo Também já tá pulverizando ali, cara É, a gente também tá pulverizando lá Tá passando veneno pra FEDFED FEDFED, pra quem não sabe Aquelas famosas maria fedida Ele tá ali Ele tem um 283 cabinado Com columbiazinho Mais novo que o nosso Mais novo que o nosso Bem bonito ali Bacana Ele vai Não sei se ele tá dando pra ver Eu também não tô prestando atenção aqui direito Mas ele tá ali, cara Eita Tem um Soquei na poça de lama Aqui, né? A diversão disso aqui É sair fazendo drift na poça de lama Rapaz, o cara quase meteu o braço ali, não Assim, ele que é doido, né? Tá vendo essa soja da direita aqui, pessoal? A soja é nossa também Fazendo a TG aí Brincadeira Fazendo um E aqui Aqui em Deodapos Pra quem se interessar Deixa eu parar aqui Bom, não vai passar ninguém aqui Não é possível, né, cara? Vamos lá dar uma olhada E como é que tá o negócio ali Porque logo, logo A gente já deve colher Colher aqui Como eu falei pra vocês A gente só tá esperando O rapaz da seguradora Vim aqui acionar o seguro, né? Ele tem que liberar lá Tudo mais Tem aquele trâmite todo Deixa eu fechar aqui Vem, eu tô bonito, hein, cara? Rapaz, vocês não fazem nem ideia De quão bonito eu tô aqui Eu sou bem burro Opa, opa Sou burro não Parei na rua certa aqui Entrar um pouquinho ali mais pro meio Aqui não é uma Não dá pra ter uma base Aqui na beirada, né? Vamos passar ali um pouco mais pro meio E entrar no tríodo do veneno Aqui nós andamos no tríodo do veneno Que nós ganhamos mais Mais fácil Passar aqui Dá pra ir lá pro meio E não sofrer tanto Bom, mano Vocês estão vendo, cara Você fala Pô, Murilo, cara Mas como é que você vai Acionar seguro Numa soja dessa, meu? É, pessoal Nem sempre a vida Colabora com a gente, cara Aqui a gente tem Uma bela soja Muito bonita Tá bonita pra caramba A gente falou Poxa Acertamos nesse pedaço Aqui de soja, né? Esse lá sempre produziu bem soja E aqui não produz tanto milho Não sabemos ainda o porquê, né? Mas o problema é que, ó Eu vou dar uma andada aqui Eu vou tirar aqui no pé de soja Aqui mesmo Fica tudo meio padrão Aqui, ó Até bem bonito o plantiozinho aqui Ficou legal, cara Vamos embora lá Ó, sabe que é só Pézão de soja Bem bonito até Vou arrancar uma base aqui Vou arrancar essa base aqui de baixo E pegar uma aqui de cima Isso aqui, galera É do tireiro do veneno Então, geralmente Esse pé que fica mais livre aqui Geralmente ele produz mais Vou tentar Vou tentar tirar com uma mão só Base de baixo Você olha o tamanho de grão de soja? Cara, tem dois grãozinhos ali Que eu vou falar pra você Eu não tinha pego Um pé de soja Que tinha dado um grão grande Desse tamanho Nesse lote aqui Agora eu peguei Já tá grande Pode ver também Que já tá debulhando um pouquinho, cara Ó Sai que é só Tem lugar que já tá debulhando um pouco E isso aí O seguro vai ter que vir hoje Hoje é o ultimato deles Pra eles chegarem aqui, né Dão três dias outros A gente teve o semana passado E agora eu vou abrir a base aqui de cima, cara Tá difícil, viu, galera Vamos com calma aí Tem dois grãozinhos só Você vê, cara É um grãozinho bem inferior Esse aqui que eu ainda peguei Ainda tá grande Provavelmente porque eu tô aqui Pegando na beirada Se eu for lá pro meio, cara Vou andar um pouquinho Que tá bem limpo aqui Não precisa nem tão pro meio Se eu for descendo ali, cara A soja vai estar um pouquinho melhor Naquela ponta Porque ali é uma parte de baixada Então ela retém mais água no solo, né O problema que a gente teve aqui, ó É que não choveu Quando a gente tava precisando Granar a soja Então choveu Durante as outras etapas E tudo mais Mas não choveu Quando ela tá granando, cara Ou seja, ela não pegou grana Deu uma soja muito bonita Pede soja de excelente qualidade Se você for ver bem aqui Mas não deu Não deu grana, cara A gente não tem grana Ó, vamos pegar aqui Tentando pegar uma aqui Eu nem vou contar quantas áreas tem por pé Aqui que eu acho que não tem necessidade Vou pegar uma mais da ponta Que nem tão da ponta, cara Aqui você pode ver Aqui ela até deu Ponteiro bem, cara Deu mais até no ponteiro Teve de local nosso ali Que não deu Olha o tamanho do grão, cara E além do grão não ser grande Ele não tem tanto peso Espera aí que eu já vou mostrar pra vocês Que eu tô apanhando aqui, mano Tá vendo? É um grão pequeno, cara E ele não tem peso Ele não dá peso Até que a gente foi lá na Copa Sua mulher tava falando Ah, gerente Nossa, lá Ela tava falando Pô, tá chegando caminhão aqui Não tá dando peso no caminhão Então, cara A gente Seu não segura aqui Mandou brasa Liga só como é que tá Não tá lá Aquelas coisas, né? Bom Enfim, a agricultura é isso aí mesmo, cara Nem sempre a gente acerta E nem sempre A gente não acerta, né? A gente vai tomando conta Mas Essa parte aqui Já foi dessecada Como eu falei pra vocês É a primeira parte A gente não deu sorte Nessa área aqui Nossa sorte foi que A gente levou Cerca de 20 dias Pra plantar 50 alqueles, cara Então foi muito tempo A gente tem uma plantadeira De 11 linhas ali Então A plantadeira nossa é zero, cara O primeiro plantio dela Foi esse aqui Então Nem sempre a gente acaba acertando Vamos lá no outro lote ali Aqueles lotes de trás Lá que a gente vai descer Eu vou mostrar lá pra vocês Como é que tá a soja lá Pra vocês verem a diferença De uma só De Três dias de plantio diferente, cara Mesma variedade Mesmo pedaço Mesma terra A diferença é que foram Três, quatro dias de plantio ali Três, quatro dias de diferença Em tempo de plantio Vocês vão ver a diferença que deu, cara Provavelmente essa aqui Vai ser a única área Que a gente vai sonar pro agro, cara A gente espera, né? Pro agro, seguro Enfim, pro agro Sei lá como é que é o nome Seguro Pessoal Cheguei aqui no Onde eu falei pra vocês Voltei aqui no outro lote Onde a gente tem uma soja Com pouca diferença de dias Eu tô entrando aqui pro meio Pegando o carreador aqui Pra ver se eu não acerto Tanto carrapicho, cara Esse lote aqui Geralmente tem uma quantidade Legal de carrapicho Primeiramente Você vê que o tamanho Da soja já é outro, né? Isso aqui já tá batendo Cerca perto da minha cintura Eu tenho um em 90 Você já viu Como é que tá o negócio aqui, né? Já tá Bem melhor Bem mais bonito aqui Tá verde aqui Já tá amarelão Tem aqui uns cerca de 5 dias Provavelmente a gente já deve Dessecar esse pedaço Tem um pé mais seco Pé mais verde Eu vou pegar a vaga De um pé mais verde aqui, ó Selecionar esse pé aqui Esse pé aqui Que foi escolhido Pegar uma da ponta E eu vou pegar uma aqui de baixo Essa mais seca aqui Bora lá Tentar debulhar aqui Ela é mais difícil de debulhar Que a tá verde, né? Então eu tô filmando Igual meu nariz Deixa eu botar uma baixa aqui No bolso pra não perder ela E bora lá Toma a daíra Apesar que essa aqui Tá bem seca, cara Bom Notoriamente aqui A gente já vê Que o tamanho de grão de soja Já é outro, cara É bem maior E uma soja mais pesada também Apesar que ele ainda Esse aqui ainda tá secando Um pouquinho, cara Ó Esse pé já tá bem duro Até o grão já Ia dar uma dentada nele Aqui que vocês não sabem O agricultor mete o dente aqui E vê se tá seco, cara O milho quando tá seco O bicho tem que tá Tá duro e esburraiando ali Pra colher lá Tô tentando Debulhar essa base mais verde Aqui ela é mais complicada Um pouco Então eu vou meter no dente mesmo Porque o serviço de sistema Aqui é bruto, cara É Eu detonei o grão aqui Pelo jeito, cara Mas não dá nada não Pera aí, galera Tô apanhando aqui, mano Peço paciência Cara, é o seguinte A gente consegue tirar Um grão deles aqui Porque o outro aqui, ó Eu tô tomando 10 a 0 Pra tirar Enfim Saca só O tamanho disso aqui, mano Tá grande Pra caramba Esse aqui, ó Obviamente que ele vai secar E vai diminuir o tamanho dele, né, cara? Mas Já é um grão de soja Totalmente diferente É um pé aqui Que tem uma população boa Tem bastante baixo por pé Olha essa área aqui Como é que tá bacana aqui Tem um pouco de mato Mas na hora que a gente for descecar Meter o gramoxone aqui O bichão já amarela todo Já desce aí Na hora de passar a máquina Não faz tanta diferença Eu vou um pouquinho ali Mais pro canto Não sei se Pela câmera aqui Dá pra ver bem a diferença De tonalidade, cara Mas talvez Dê pra ver Aqui a área mais verde aqui, né Nós não vamos descecar esse pedaço A gente vai descecar só uns Uns 6 alqueiros aqui Que é metade do lote 5, 6, sei lá Quantos alqueiros tem essa parte aqui Agora a gente entra num dilema Aqui na fazenda Que ninguém tem certeza De quantos alqueiros tem esse pedaço aqui Devido àquela parte lá É Um fala que tem 6 Tem, tem 6, ó Fala que tem 10 Outro tem 12 ali Vai mais ou menos nessa parte aqui Pelo menos eu Pelo que eu me lembro Ali, né Vou a pé, cara Eu vou a pé mesmo Deixar a caminhonete aí Queimar a gordura aqui Já tomei ofegância Esse dentarismo aqui Tá falando alto, velho Lá embaixo É o nosso varjão ali, cara Eu acho que eu nunca fui lá Naquela área Mostrar pra vocês Como é que tá A gente tá com pouco gado aqui Deve ter quase nada de gado Ali no varjão Mas depois eu passo lá E vou mostrar pra vocês Deve ter o quê? Só umas 50 cabeças ali O resto do nosso gado Tá lá em Fátima Subiu, choveu, né O rio encheu Cara, não tem algum problema Eu venho aqui pra fazenda Fica ofegante igual um louco, mano Vou lá correr lá Bem de boa Lá, tô fazendo meu trem lá Fica até de boa, cara É, vamos lá, né Vai chover Vocês tão ouvindo aí Eu não sei se vocês tão ouvindo Tem hora que dá umas trovo rápido Tem hora que não dá Essa parte verde aqui Como é que eu falei pra vocês, cara É o arremate, né Foi o quê? Duas plantadeiradas? Três? Que duas tem aqui Aí ele acabou ficando Bem mais verde, né Questão de diferença de dias, cara Aqui já começou um pouquinho A área mais seca Eu vou um pouquinho mais pra lá Entrando nesse carregador aqui Vou entrar no carregador aqui Vai descecar essa área hoje O nosso plano já metadeira Descecar hoje O problema é que, né Tá vindo a famosa chuva E a gente tá terminando De passar um verão pra ferro de ferro ali Sistema aqui O 275 bruto E o jactuzão nas costas ali Descendo lenha, velho Bom, vamos pegar aqui Eu vou pegar um pé mais seco Esse aqui Tá bonito Pé de carregador Vamos ver Será que tem só um pé aqui, cara? Não, tem mais pé Falei, puta merda, mano Foi um pé só O bicho tá lotado até as tampas, né Peguei uma base dele Debulhou fácil Mas você já vê, cara Que... Eu acho que por vídeo Não dá pra perceber tanto Mas a olho não se percebe Você vê que ali pro lado, cara Os grãos mais secos que a gente pega Dá uma diferença de tamanho De cerca de 20% Isso aqui corresponde, galera A 3 a 4 dias de plantio de diferença Se a gente pegar um pé desse Que tá um pouco mais verde, cara Ele vai tá bem mais granado Porque ele pegou chuva Projuva ali na frente já tá chovendo Esse aqui de trás, cara Não vou adentrar tão lá pro meio ali Porque depois a gente passa, né A gente vai ter o vídeo da colheita A gente deve começar a colher daqui a uns dias Claramente a gente vai trazer aqui, né Começar a colher agora, na verdade Não colhemos ainda porque Como eu disse pra vocês A gente tá esperando o seguro autorizar lá Enfim, pessoal Eu espero que vocês curtam bastante Essa série de vídeos que a gente tá trazendo aqui na fazenda, cara Farming em vida real E vamos que vamos Deixa o likezão aí Já vai se inscrevendo Compartilha o canal com seus amigos Que eu vou Sempre tá tentando trazer vídeo aqui Ao longo do ano Não sei se eu vou conseguir trazer tantos episódios daqui Porque Eu moro em Campinas, né, cara E a gente tá aqui em Deodapos, Mato Grosso do Sul É longe, eu trabalho, estudo Tenho minhas coisas pra fazer E nem sempre eu posso ficar vindo aqui Mas aqui é um local que eu gosto muito Sou bem apegado à fazenda, pra falar a verdade Geralmente eu sempre tento vir nas épocas de colheita Que é a área que eu mais gosto, né, cara Pego plantio de milho também A gente deve começar a plantar milho daqui a uns dias Rochar na colheita do sol Já vou me enrabar plantando já E mandar brasa Enfim Vamos que vamos Rumo aos 100 mil Só bora, galera Segue a gente lá no SimCraft O link tá aí na descrição Muito obrigado É nóis, valeu Fui Tchau 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 Tchau